...de importância dentro do cliente que viabilize o próprio negócio. Então, assim, eu não sei como é que é a estrutura... Até onde eu sei, a Spalha não é uma agência online. A Spalha tem também uma área, ou enfim, faz também trabalhos online. Eu sei a dificuldade que é dentro da bullet da gente conseguir crescer para essa área, porque é uma área que não consegue se sustentar. Entendeu? Uma área que, assim, o case que a gente fez agora no final do ano para Olimpos, Amigo Secreto Olimpos, todo mundo adorou dentro da agência. Todo mundo adorou no cliente, teve lá uma participação de 10 mil consumidores, bacana e tal. Só que isso foi um tapa-buraco. O cliente chegou para a gente e falou assim, ó, eu comprei mídia. Eu comprei mídia, tal, eu comprei pânico. Quatro Mercedes do Pão, não tenho nada para pôr lá. Faz uma coisinha aí para a gente pôr lá, entendeu? Enquanto a gente for uma coisinha para pôr para preencher lá, a gente está bem ferrado. E eu acho que esse é o desafio que a gente tem hoje. Só para cumprimentar o que o Neto falou, é exatamente isso que a gente vive no dia a dia. A Ithink também é uma agência que não tem esse modelo de negócio basado em compra de mídia. E o que a gente tenta sair no dia a dia dos nossos clientes é de ser a agência que faz o trabalho cool. Para o cliente dizer que ele é cool, enquanto ele continua investindo 90% da verba dele no mainstream. E ele fica fazendo pequenos investimentos em projetos de inovação, ou projetos digitais, ou qualquer nome que a gente quer dizer. Para trazer para a marca uma aura de que a marca é cool, de que a marca é bacana. O desafio é sair desse modelo, que é uma porta de entrada, e a gente vê isso como uma porta de entrada, porque isso vai mostrando para o cliente o resultado que ele atinge, um novo modelo deles relacionar com aquele consumidor, e parar de ficar só mandando mensagem one way, que o consumidor não vê mais como o Neto colocou. Mas é sair, é fazer aumentar o share. Agora, felizmente, eu não sei o que o Gustavo acha, o Neto, o Lucas, a gente tem visto que o percentual está aumentando. Ou seja, de um ano para o outro, os anunciantes nossos, que trabalham com a Ithink hoje, eles já estão trabalhando dois dígitos de investimento em mídias que não são mainstream. Ou seja, hoje, pelo Intermeios, o investimento de online em 2008, que não conta algumas coisas, foi menos de 4%. Então, pelo menos, a gente fica feliz em saber que os anunciantes que a gente tem trabalhado, trabalham com mais do que o dobro desse percentual médio de mercado, que é medíocre, e que não reflete mais o hábito de vocês todos, de todos nós aqui no dia a dia. O hábito de consumo de mídia, o hábito de vida. Então, a gente está lutando para sair desse gueto e se tornar uma coisa de relevância em verba. Porque, conceitualmente, todo mundo concorda. Ninguém discorda mais. Até feio, numa reunião hoje, num borde de marketing, uma empresa, ela fala que não, que só TV, mídia e impresso faz louco a uma dela. Ela sabe que isso não é mais verdade. Agora, daí, para assinar o cheque, por isso que eu falei que poucos anunciantes têm o culhão de assinar o cheque na hora final, porque é verdade. Eu não concordo que o problema brasileiro é de agências que não têm ideias. Eu acho que existe muita agência não preparada, mas acho que existe muito mais anunciante que acha cool internet, acha cool a ação de mídia social, mas na hora do vamos ver, ele brinca com o dinheiro, ele coloca pouca verba para colocar um ar de modernidade na marca. Mas isso nunca é o principal, o que vai garantir o share dele, de mercado e tudo mais. Só para dizer como a gente vive, realmente, assim, a gente não compra mídia, mas pode até vir a comprar, mas o nosso negócio é gerar boca a boca. Então, assim, é fazer as pessoas falarem. Então a gente vende a ideia que a gente acredita que vai gerar boca a boca e vende a implementação dessa ideia para realmente ela gerar boca a boca e começar uma conversa e manter essa conversa. E nesse sentido, assim, o que a gente está tentando crescer nos orçamentos dos clientes é dizendo para ele, cara, ó, você vai investir 300 mil para fazer o seu site lindo, maravilhoso, e ninguém vai falar dele, entendeu? Acho que isso não existe, entendeu? Você vai fazer um investimento desse numa presença online e as pessoas não têm interesse em entrar ali, você tem que comprar post num blog para direcionar tráfego para lá, ou então você vai fazer um stand gigantesco na Campus Party e depois tem que comprar, sei lá, um programa na Sony para as pessoas falarem daquela coisa, porque, sei lá, gastou um milhão de reais para fazer aquele stand e ninguém falou, ninguém falou, assim. Então, assim, eu e a agência, assim, a gente acredita que se a gente pensar um pouquinho antes, assim, aquela estratégia Steve Jobs, assim, eu vou lançar um MP3? Não, eu vou lançar o MP3. Eu vou lançar um telefone e vou ter que comprar mídia massiva para as pessoas saberem que aquele telefone existe, vou comprar post, comprar blog, comprar tudo. Não, eu vou fazer o telefone e todo mundo vai falar daquilo. Tudo bem, ele é um caso extremo, assim, é o extremo da coisa. Mas eu acho que você pode fazer o stand e as pessoas falarem dele, entendeu? Sem você precisar comprar as pessoas para falarem dele. Você pode fazer o sei lá o quê e as pessoas vão... Até a mídia e as pessoas...